Olá, Cassiano Bittencourt falando com vocês diretamente do passado. Aqui são sexta-feira, aqui é sexta-feira, na verdade não são sexta-feira, é sexta-feira. 6h23 da tarde, então começamos aqui novamente com o Compom da Tese, onde eu coloco justamente o que tem me chamado mais atenção durante a semana, uma semana bem agitada. Diga de passagem, barulhos mil, a semana tá agitada ainda, então peço desculpa se tiver algum tipo de interferência no som aqui, mas continuamos mesmo assim porque o importante do canal é justamente a informação e a parte que é sempre chatinha, mas que tem que fazer o disclaimer, o que eu falo aqui, basicamente a minha opinião sobre mercado financeiro, a forma como eu invisto, não é de forma alguma indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, passarinhos ao fundo e blá blá blá, etc. Partimos então justamente para falar dos assuntos, a gente tem que começar necessário, acho, pela questão do embrólho ali entre os poderes que nessa semana deu para a gente algumas respostas, a gente vinha acompanhando há bastante tempo, já sem comentar muito aqui no Compom da Tese, isso porque a gente tem justamente essa questão de que não tinha ainda alguns, muitos indicativos, estava muito nublado e tinha pouquíssimos indicativos de para onde estaríamos indo com esse tipo de desenvolvimento e a gente viu justamente uma esticada mais forte da corda durante o 7 de setembro e aquilo ali eu acho que jogou num ponto sem retorno, onde você tinha que tomar, tinha que ter algum tipo de resolução ali ou então justamente partir para uma tomada de poder com os de militar ou alguma coisa do gênero, não acho que era propriamente uma das opções que eu vi ali como mais prováveis e de fato agora mais ainda a gente tem algum nível de confirmação de que eu acho que não é bem o caminho esse, mesmo com questão de viabilidade, acho que vontade por parte do Executivo não falta, por parte de um pedaço da população não falta, mas acho que com os movimentos que a gente viu durante essa semana ficou cada vez mais inviável isso e esses são os sinais que me deixam consideravelmente mais tranquilos com relação ao tensionamento todo. Não que eu ache que o Executivo vá parar de tensionar por causa da carta redigida ali pelo Michel Temer, mas acho que aquilo ali mostra um momento de quebra de uma capacidade de fazer aquilo ali vingar. Em que sentido? No sentido de que assim, foi esticada, pra mim assim, na minha visão pelo menos foi esticada num nível consideravelmente bem forte, especialmente no que tange os acontecimentos ali durante a conversa em São Paulo, durante o pronunciamento que teve ali em São Paulo pra galera toda, acho que ali falou-se consideravelmente coisas difíceis de voltar atrás e claramente contestando ali o básico de respeito legal e por aí vai. E aí justamente depois disso a gente tem o que? A gente tem um Executivo que vinha forçando a barra pra cada vez mais ter esse combate mais alastrado possível. Muitas vezes vejo eu ali buscando algum nível de retorno, de possivelmente embate contrário pra justamente transformar em algo que fosse parelho dos dois lados. Isso acabou não acontecendo. A gente viu os outros lados se manifestando de forma mais incisiva, especialmente o Judiciário, através dos dois pronunciamentos, tanto de Barroso quanto de Fux, do STF. Menos incisivo no que tange o Lira, foi bem apaziguador no sentido passivo. E o Pacheco ali também não mais do que o Lira, mas consideravelmente menos do que o STF. E na sequência, qual é a análise que é feita aqui por mim, pelo menos. A gente tinha ali o Executivo sem uma... não estava propriamente faltando vontade de levar ao extremo e possivelmente, com o pretexto que for, tentar uma tomada de poder de uma forma mais agressiva. O fato de a gente ter essa reviravolta, de ter a carta, de ter a chamada do Temer, de avião da FAB indo pra São Paulo pra buscar o Temer, e diga-se de passagem, o Temer sendo o único que conseguiu de fato, pelo menos por mais que seja pouco duradouro, mas fazer o Bolsonaro tomar essa decisão de recuar consideravelmente, aquilo ali me mostra o quê? Que basicamente, dado a esticada agressiva da corda, não existe, e isso daí eu acho que foi percebido pelo Bolsonaro, não existe uma capacidade de de fato viabilizar, é uma tentativa de tomada de poder, através de outro artifício que não o democrático. Mais do que isso, chegando naquele ponto de ver que não dá pra simplesmente pular a etapa democrática, viu-se também que quanto mais esticasse a partida ali, o que iria se fazer é justamente trazer aquela ideia do impeachment de forma mais forte, que começou a ser discutido por vários partidos, o PSDB assumiu, por exemplo, o lugar de oposição, e aquilo ali eu acho que começou justamente a pressionar. No ponto de vista do Executivo, pelo que eu analiso, e aí minha opinião, você tem ali a vontade de passar através da forma não democrática, que não foi viável, porque se tivesse sido viável, duvido que ele não teria feito, e você vê a coisa fechando aqui por trás, justamente com a crescente de movimento sendo organizado por dia 12, com aglomeração de vários partidos diversos, eu acho que o único que não concordou ali foi o PT, e justamente aquele burburinho do impeachment crescendo, e aí justamente viu-se que, estando ali não conseguindo passar do lado que seria a tomada de poder, e não conseguindo, sem uma recuada, evitar aquela crescente do impeachment, tomou-se a decisão justamente de pedir ali auxílio ao Temer, e aí efetivamente ter aquela ligação com o Alexandre de Moraes, e por aí vai. Se isso vai ser duradouro ou não, não é propriamente o ponto, imagino que a gente deva ter mais turbulência, mas agora a gente tem uma imagem clara, pelo menos eu tenho uma imagem clara, da dificuldade que seria, uma saída dessa questão, que fosse através de uma tomada de poder, não através da democracia. E isso daí, pra mim, pelo menos, dá uma tranquilizada considerável nos próximos passos pra isso. A notícia que tá aqui embaixo é o Bolsonaro falando que nunca teve a intenção de agredir os quaisquer poderes, só pra dar uma referência ali, as notícias ficam todas aqui embaixo. Disso dito, acho que a gente tá aqui num momento consideravelmente mais positivo do que estávamos pré o 7 de setembro, não porque não houve uma esticada, mas porque agora a gente sabe mais ou menos ali que tem de fato, que existe de fato um limite ali, que não tem como ser passado, porque se tivesse como ser passado, eu acredito que tentaria, que seria tentado. Então, vejo como positivo, obviamente, o estado de tensão não é positivo em si, temos aí uma derivada mais, temos aí uma curva num ponto mais positivo do que tínhamos na semana anterior, então, olha, movimento na direção que eu acho mais viável. Passando pra frente pra outros assuntos, que eu acho que esse daí a gente cobriu consideravelmente, sempre que a gente tiver dúvida, sempre que tu no Instagram, arroba investi com sim, só é lá e quiser questionar alguma coisa, não tem nenhum problema de responder. A gente tem o Campos Neto falando aí sobre a autonomia que o Banco Central tem pra agir de maneira independente e controlar a inflação, isso é super positivo, a gente vinha comentando isso, que um ponto ali de tensão que poderia ocorrer é justamente do STF julgar a viabilidade da forma que foi passada, não o mérito em si, mas a forma que foi passada a independência do Banco Central, e a gente viu que justamente aquilo ali foi aceito e tá ótimo e tudo bem, e aí justamente a gente tem aí uma entidade monetária, autônoma, eu acho que aqui a matéria ali com as palavras do Campos Neto só vem só pra reforçar isso, eu acho que dá um conhecimento de como ele vê essa questão como um todo, mas é algo positivo no Brasil que deve justamente auxiliar no controle de inflação médio e longo prazo, super positivo pra gente. A ONS vendo mais chuva em hidroelétrica do sul e sudeste, o que leva a previsão de carga, o que reduz um pouco, não acho que é algo pra gente levar como uuuh, salvou a lavoura, mas reduz um pouco a pressão da crise hídrica ou pelo menos cumpra um pouco mais de tempo pra gente, outro ponto positivo, tá? No que tange, a galera eventualmente me pergunta de Oshp Maxion, de Mali Metal Leve, Topi, a gente tem aí notícia de que por falta de peças, montadoras, deixarão de fabricar 280 mil veículos no Brasil, é justamente reforçando aquilo que eu comento várias vezes, de que o quê? A gente tá num momento que a falta de semicondutor, de chip, tem reduzido consideravelmente a capacidade de montadoras de fabricar veículos, fora isso a gente tem inflacionamento em algumas outras peças, o que tem não só reduzido a quantidade de veículos, o que afeta o preço de forma inflacionária, mas também inflacionado a própria produção dos veículos, o que deve, eventualmente, em médio e longo prazo, na minha visão, afetar negativamente esse tipo de operação, tá? E até pelo volume de produção não ser conseguido na quantidade normal anteriormente e isso daí eu acho que deve ser um ponto de observação e esse é um dos pontos que me fazem não ter interesse nesse tipo de operação nesse momento, tá? Então, aí, na matéria ali embaixo pra vocês poderem entrar. E a gente teve a resolução com relação ao risco ali da vaca louca, tá? Que foi dado como insignificante pela OIE, pela Organização Internacional ali, a Organização Mundial de Saúde Animal, tá? O que é bem positivo, ainda temos ali a suspensão, tá? Mas a gente vai comentar mais pra frente a questão do efeito da Minerva, que ela consegue passar a produção pra Finafood e não afetar propriamente o setor como um todo. Mais do que isso, tem um podcast que eu vou falar no final, onde justamente é comentado o ponto de vista positivo com relação ao andamento dessa questão, dado que é um ponto negativo, mas a forma como está andando tem colaborado bastante pra gente ter um ponto de vista aí médio e longo prazo, médio e longo prazo não, curtíssimo pra médio prazo, mas positivo, tá? A Next, falando de outros ativos, chegando a 7 milhões de clientes e preparando o Marketplace, por que que eu tô comentando aqui? Porque é justamente uma evolução de bancos de grande porte que a gente tem visto de criarem operações parecidas com o Fintech pra poder justamente ter algum nível de competição com bancos digitais, com bancos digitais, com Fintech e por aí vai, e essa daqui do Bradesco é uma que vem tendo ali algum sucesso há algum tempo, é legal ver a viabilidade do projeto e o como tem se desenvolvido, o Bradesco inclusive fala eventualmente de tempos em tempos aí de eventualmente ter um spin-off ou abrir capital dela, o que eu acho que é bem interessante, pode trazer aí mais uma Fintech como opção de investimento no país, tá? Segundo ponto com relação a outros ativos que a gente não tem carteira, a produtora de amianto controlada da Eternit, a Sama, retoma atividades. Volto a dizer, não sei qual é o interesse que a gente teria de estar comprado nesse tipo de ativo, dado o passivo que aquilo ali pode gerar eventualmente no futuro, tá? Gosto de citar sempre como exemplo, a Johnson & Johnson eventualmente aí pagou um settlement, pagou um acordo judicial, tá? Que custou uma grana considerável, onde o uso de produtos deles que tinham partículas causadoras de câncer de 50 anos atrás, se não me engano, bastante tempo atrás, agora conseguiram ser comprovados e o processo correu de modo a causar para eles um passivo de muito tempo atrás. Gostaria de fazer esse translado e transmitir isso para a Eternit aqui e justamente cria ali uma insegurança do quanto a gente poderia eventualmente vir a pagar e vir a ter de passivo ou processo ou pura e simplesmente incômodo com esse tipo de operação dado que lida ali com o amianto e que ainda não largou esse tipo de operação como a gente vê a produtora de amianto controlada por eles continua agora retomando as atividades. Então não tem interesse no ativo, acho que é algo para se pensar, é algo para se avaliar no que tange aí a Eternit. Passando para os ativos do portfólio a gente vê a Minerva investindo 3 milhões de dólares na Thrive de soluções financeiras para produtores acho que é mais um andamento da Minerva de justamente adicionar mais utilidades ali naquele cinto de utilidades e ampliando a operação melhorando a operação se tornando uma operação mais abrangente vejo como super positivo a gente já tinha com relação a carne fermentada com relação a se não me engano a Shopper com relação a venda direta ao consumidor então assim são pequenos investimentos que nesse momento não tem uma grande relevância mas à medida que forem englobados na operação e começarem a atuar ali vão justamente causar um ganho operacional e uma mudança estrutural bem positiva na operação da Minerva a gente viu esse mesmo efeito na Via tempos atrás com relação a Acerplog que hoje já faz uma baita diferença o Banque que já tinha uma operação financeira lá dentro mas assim formalizando aquele banco digital e outras operações ali que a Via vem trazendo para dentro justamente adicionando novas capacidades a operação como um todo acho que esse movimento aqui é bem positivo com relação a Minerva e a crise ali crise aspas da Vaca Louca a encefalopatia esponjiforme bovina atípica que é justamente o melhor resultado que teria para ter dado que tinha a Vaca Louca a gente tem a Minerva esperando uma breve retomada dos embarques a gente viu através do podcast que os preços na China não se afetaram de modo que tanto os compradores e importadores de carnes chinesas quanto os exportadores aqui do Brasil esperam que isso seja retomado com uma com uma velocidade um tanto quanto breve mais do que isso não vê impacto porque ela consegue repassar durante esse período parte dessa demanda justamente para as operações da Atena Food como a gente lembra a taxa de utilização estava consideravelmente mais baixa nas operações de modo a poder expandir por esse tempo que a gente está ali suspenso a exportação podendo justamente voltar a uma normalização à medida que as coisas vão se ajeitando então bem positivo a Ambipar como sempre não dá para ter uma semana sem compra da Ambipar comprando a canadense Lynx Creek Industrial justamente na faixa de response no Canadá e outra empresa canadense se não me engano canadense também a Emerge Hydrovac também nessa linha justamente de expansão das operações na América do Norte super positivo alinhado com a tese e por aí vai havia naquele mesmo movimento antiga via varejo anunciando investimento em três startups GoPublic PoupaCerto e BuyBank imagino BNK também movimentos interessantes nesse momento pouco relevantes no que tange a estrutura da operação mas foi assim quando comprou a ICEP Log foi assim quando começou a operação de banco digital do banco então eu vejo como o que? coisas incipientes que podem tanto servir como investimento para eventualmente ser vendida a participação que renderia para eles um movimento parecido com o da análise de hoje do Iguatemi que ainda não liquidou mas que está lá no balanço com 380 milhões positivos pelo reconhecimento do investimento que foi feito na InfraCommerce então não deixa de ser positivo aquele bolo de caixa ou então justamente a adição nisso na operação possibilitando um maior desenvolvimento da operação aqui parece muito vinculado a operação do banco então pode ser algumas startups que venham a expandir a capacidade de lidar com serviços do banco o que mais cedo ou mais tarde vai gerar ali sinergia ampliação do escopo e por aí vai eu vejo como super positivo reduzindo a velocidade a gente tem E3 Podcast que eu achei bem interessante nessa semana um deles o Michel Temer com uma entrevista que ele deu algum tempo atrás umas duas semanas atrás onde ele basicamente dá uma aula de instituições brasileiras eu vejo como muito interessante mais do que isso ele claramente se tornou nessa semana pelo movimento que fez um ator político importante então assim eu acho que sempre ajuda ter um conhecimento de como pensam essas pessoas que vão acabar influenciando hoje essa semana ele fez uma baita de um movimento que influenciou bastante coisa no Brasil então acho que ajuda a gente ter justamente esse conhecimento um pouco mais a fundo de como pensam e de quem são esses atores então ali essa entrevista acho que é bem positiva acho que a gente deve ter inúmeras outras entrevistas agora a partir de agora dado que ele teve essa relevância na política nacional mas não deixa de ser algo interessante enquanto não aparecem as próximas o segundo é justamente a entrevista com Wagner Irochi Yanagizawa se eu estiver pronunciando errado eu sinto muito para ele sobre a analista ele é analista de proteína animal do Rabobank e eles falam justamente comentam justamente esse panorama pós crise com a encefalopatia esponja de forma bovina vaca louca que a gente teve nesse período e como está tanto a mudança do gosto do chinês com relação a carne bovina que é algo que eu comento nas análises há 300 anos dá para ver nas análises antigas já a gente comentando isso que vinha aquele retorno de informação da Minerva falando justamente o ganho de gosto do chinês pela carne bovina que aquilo ali não ia simplesmente passar uma vez que tivesse uma normalização da febre suína africana lá e é isso que a gente vê acontecendo não à toa a demanda continua muito forte para a carne bovina a gente quebrou o recorde de exportação da história brasileira por um mês em agosto agora setembro começou super forte uma semana inicial com três dias mas mesmo assim começou super forte a gente deve justamente observar isso mas acho que o segundo semestre tem tudo para ser bem positivo então acho que vale a pena dar uma olhada dar uma escutada nesse podcast em português da notícia e por último muito mais uma questão de adição cultural e ganho de conhecimento de estudos que eu achei bem interessante é um mais um programa do se não me engano é The Economist Intelligence o nome do podcast do capítulo é From the Ground Up New York After 9-11 que é justamente falando sobre a questão de que a gente está fazendo 20 anos do atentado de 11 de setembro mas a segunda matéria é justamente falando de estudos que estão avaliando ali o efeito que tem na estrutura social na economia na evolução das civilizações e países e territórios soberanos da opressão sobre o sexo feminino então eu acho que é algo bem interessante eu acho que é algo que agrega bastante independente do uso disso para avaliação de investimento no futuro eu acho que é uma informação que vem agregar algo bem positivo e dar uma visão mais clara de algumas questões que obviamente estão em voga agora por causa da mudança de governo a tomada de governo pelo Talibã no Afeganistão que acaba afetando diretamente nessa área mas mais do que isso eu acho que ver o estudo aprofundado de momentos históricos evoluções históricas com base naquilo dá uma ideia muito mais clara de qual é o efeito de opressão do sexo feminino em sociedades economia e por aí vai então eu acho que é bem interessante bem relevante acho que é bem positivo ter esse conhecimento é a segunda matéria de três e é em inglês mas eu acho que assim é pequenininha então acho que dá para quem tem alguma noção de inglês consegue eles falam bem devagar consegue ter uma ideia boa do que se trata acho bem positivo possivelmente tem a transcrição então quem quiser traduzir direto ler possivelmente no site tem a transcrição no link que eu vou botar aqui embaixo galera por hoje ficamos por aqui eu peço desculpa um pouco mais longo mas a gente tinha que expandir aí alguns assuntos e algumas notícias estou sempre no Instagram não trago a pessoa amada mas estou sempre lá para tirar dúvidas só falar comigo essa semana foi bem ativo ali porque muita coisa acontecendo e vale lembrar quem aprende a pensar boa supera com o primeiro detalhe um grande abraço a todo mundo um bom almoço para vocês aí sinto muito ter incomodado vocês durante o almoço e a gente se fala amanhã às sete da noite de domingo no Movimentos da Semana essa semana tivemos aí alguns movimentos valeu galera grande abraço vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá